Salve, salve galera, aqui é o House, bem-vindos a mais um Buildy Battle Superstars, hoje eu tô aqui com um cara internacional, o rei dos dinossauros, Ressalter, fala aí. Fala aí galera, internacional não, não sou internacional, fala aí galera, tô aqui com o Nerd pra jogar um Buildy Battle aqui no Hypixel, acho que nunca me lembro do teu canal né Nerd, pra jogar assim. Primeira vez cara, primeira vez. Pode crer mano, na verdade essa gravação tá sendo já uma lenda, tá ligado, mas pelo menos conseguimos marcar um dia. É verdade cara, a pergunta que não quer calar, Ressalter, bora jogar? Bora jogar, com certeza, uuuh, adoro essas chamadas, isso da hora. Então demorou, vou cair dentro, vamos ver qual que é aqui, deixa eu clicar na plaquinha aqui. E... É em dupla né? É em dupla, boa, é em dupla. Já tô aqui. Aê, boa, demorou, demorou. Vamos ver, vamos ver, certo. É evitar a garantida, hein. Vamos ver, a primeira vez que a gente jogou junto aqui, lembra? A gente ganhou. Vamos, Pac-Man, Pac-Man. Caraca, peraí, Pac-Man é fácil, mano. Pac-Man é fácil. Pac-Man é fácil, mano. Aguenta aí. Vamos botar um douradão, cara, um douradão. Não sabe o que a gente pode fazer? No chão, que aí a gente faz as fantasminhas também. No chão, faz tipo a tela, tá ligado? No chão. Certo. A tela no chão, você fala? É, o cenário inteiro no chão. Caraca, mano. Isso. Vai dar tempo? Vai dar tempo, mano. Vamos lá, vamos tentar. Vamos pegar aqui a lã preta. Vamos trocar o chão para a lã preta. Você pega a lã e coloca nesse bloco branco aí na estrela do Nether. Aqui, ó. Já coloquei aqui já. Tô colocando aqui já, mano. Não, faz assim, ó. Clica na estrela do Nether, pega a lã preta e coloca ali em cima do plot floor. Ali em cima, ali, ó. Aí, aí deu certo já. Aí, ó. Já foi? Já foi, já. Ah, que da hora, mano. Não se vê disso não, cara. Eu também não. Eu fui jogando com os caras feriante que eu aprendi esses dias. Caramba. Boa, boa, boa. Então, vamos pegar umas lãs branca agora para a gente fazer a parte em volta, ó. Aguenta aí, aguenta aí que eu vou fazer isso daí. Vamos envolver aqui de branco, ó. Fica da hora. Da hora aqui. Caramba, vai dar tempo, véi. Quantos minutos são? São cinco. Não, faz o Pac-Man no meio, ressalto. Deixa que eu faço essas linhas. Beleza, vamos fazer o Pac-Man então. De lado, então, ele vai estar, né? Isso. É, no chão, né? No chão, estampado no chão. Ou pode fazer ele 3D, pode fazer ele 3D em pé. Não, eu vou fazer no chão um 3D aqui, viado. Quanto é que eu já sei como que eu vou fazer essa parada. Já sei como que eu vou fazer isso, mano. Nós vamos ganhar essa parada. Nós vamos ganhar essa parada, mano. Da primeira vez que eu vim aqui com o Nerd, logo que tava lançando esse jogo, esse minigame. Caramba, mano, a gente ganhou de primeira. Foi a piscina que a gente fez, não foi? Lembra? É, a gente fez a piscina, é verdade. Piscina no Límpico. Nós vamos fazer ele um pouquinho maior, Nerd. Então fica ligadão aí que eu vou ter que esticar um pouquinho mais ele aqui para dar aquela chamada, já que é um pack, mas... Beleza, eu vou fazer só os caminhos aqui aleatórios, de forma aleatória, para a gente ir rapidão mesmo. Certo. Beleza. É como se ele andasse nos caminhos, né? Sim. Eu vim fazer os fantasmas, galera. Fazer os fantasmas, aí sim. Caraca, você vai conseguir fazer os fantasmas? Vou, opa, rapidinho aqui, mano. A gente consegue. Vamos lá. Caraca, velho, esse tempo é fogo, cara. O tempo é terrível, mas a gente tem que conseguir, a gente consegue. Vixe, eu não estou construindo tanto lá no parque, lá no dinossauro, lá, cara, que eu já estou até acostumado com o tempo, tem que fazer rápido. Está treinado, está treinado. Já, já. Vou fazer aqui. Beleza. Agora aqui, vou fazer a bocona dele. Tchum, tchum. Tchum, tchum. E o meu tchum, tchum, cara. Meu famoso tchum, tchum. É a minha forma de, como fala, concentrar na construção, tá ligado? Aqui, beleza. Aqui, aqui, aqui. Quatro minutos, caralho. Quatro minutos, velho. Eu acho que a gente consegue, eu acho que a gente consegue, peraí. Deixa eu botar aqui, ó, um negocinho aqui. E eu acho que foi, cara. Acho que foi. Não, vou ter que botar aqui. Boa, boa. É que o Pac-Man, ele é só uma bolona, né? Ah, um limão. Exatamente. É um limãozão, é. É. Falar a verdade. Mas é um limãozão. É um limãozão. Esse aqui. Agora eu vou botar o olhão dele aqui, pretinho, como sempre. Aqui. Pac-Man and his eyes. Olha por cima. Olha por cima. Eu acho que tem gente que não vai saber o que é. Dessa galerinha que tá jogando. Eu acho. Pouca gente conhece. Pac-Man, ele não tá mais em evidência hoje em dia, né? Muita gente não conhece. É verdade. Essa galerinha nova. Mano, eu já vou fazer os fantasmas, não vai dar tempo não. Deixa assim. Deixa assim. Vou botar os fantasmão aqui, ó. Ou a gente podia fazer ele em pé mesmo. Eu achei que fosse... Agora eu entendi o que você tá falando. É, 3D era fazer ele em pé, como se o cenário tivesse dobrado. Certo. Beleza. Vamos lá. Deixa eu fazer aqui. Ah, aqui já era. Os caminhos não precisam ficar bem feitos, não. Então, beleza. Vou criar um padrão aqui fácil, ó. Para os fantasmas. Fechou. Agora é só fazer ele subindo aqui, ó. Tum, tum. Tum, tum. Ele faz várias cores nesse mesmo estilo aqui, ó. Certo. Certo. Aqui, aqui, aqui. Aqui. Ah, aqui achei. Azul. Deixa eu fazer aqui o fantasminho. Colocar os dois olhinhos deles aqui. Beleza. One eye. Outro olhinho. Pronto. Caraca, isso não tá parecendo uma fantasma, não, mano. Isso não tá parecendo uma fantasma, não, mano. Tá terrível. Tá bom, tá bom. É só, é. O fantasminho, ele é terrível mesmo. Ele é só um... Um... Beleza, vamos dar um verde aqui. Um espírito com lençol na cabeça. É assim mesmo. Tá certo. Tá bom. Exatamente. Foi aqui, ó. Mais um. Beleza. Aqui. Eita, caramba. Aqui não vai dar. Caraca, mano. Dá um pequeno jeito aqui. Vamos lá. Aqui, aqui. Beleza. Só olha... Tô olhando ali. Como é que eu fiz ali pra não poder fazer igual aqui, cara? Beleza. Caraca. Nós na construção. Aqui. Quanto é que é a altura dele? Mais uma. Beleza. Mais uma. Vou botar os olhão nele depois na frente. Põe aqui. Olhão na frente. Já foi. Outro fantasminho, ó. Outro fantasminho, camarada aqui já, mano. Boa. Beleza. Deixa eu botar aqui, ó. As pecinhas. Ah. Por um azul. Um azul é legal. Um azul é legal. Vou botar um fantasma azul aqui. Exatamente. Ah, legal. Fantasma de vários tamanhos. Aí sim, gostei. Boa ideia. Vou colocar as pecinhas que o Pac-Man come. Exatamente, cara. Pode escrever. Olha aí, ó. O Netlipo é uma coisa boa, mano. As bolinhas, né? Os negócinhos ficam no caminho. É. Afinal, ele é o Comic-Con. Barulhinho é assim, galera. Jogava no Atari. E quando ele morria... Isso, meu. Da hora, cara. 30 segundos. 30 segundos, né? O negócio vai começar a ficar tenso. Caraca. O negócio vai começar a ficar tenso, velho. Caraca, vamos lá. Quebra aqui, quebra aqui. Olho, olho. Muito bom. Deixa eu só fazer o seguinte. Vou botar agora o olhinho dele aqui. Certo. O outro olhinho dele aqui. Vou só trocar isso aqui. Na verdade, eu devo ter feito isso aqui antes. 10 segundos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. 4, 3, 2, 1. Vai. Vai. Foi. Já era. Já era. Caraca, cara. Acho que a gente ganha. Olha que da hora. A gente ganha, mano. Esse aqui não vai, não. Não, vai dar um bad pra ele. Vai. Eu achei da hora os fantasinhas. Óis, tá legal, mas isso aqui é uma pixel art. É, pixel art. Cara, eu vou dar um good pra ele. E é do Google. O cara deve ter visto no Google. Aí foi copiar. Exatamente. Vamos lá. Olha isso aqui. Óis, tá legal, hein. Vários fantasinhas. Isso aqui, nossa, 3D, galera. Nossa, 3D. Vou dar um good. Vou dar um good pra eles. Eu acho que a gente vai ganhar, hein. Vamos ver. Tomara que ganhe. Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá, galera. Ó, esse cara botou a sua grana. Ó, o Pac-manzão. Não, vou dar... A pastilhona. Ok, vai. Vou dar um good pra ele. Pac-man. Legal. Podia ter sido melhor. Podia ter sido melhor. Será que a gente vai ganhar essa também, ô Nerd? Tomara, cara. Tomara. Aquele dia lá a gente nem se dedicou e não ganhou. É, e ganhou. Tomara que a gente ganha, galera. Nesse vídeo aqui, imagina. Ia ser incrível. Éplicamente épico. Caraca, velho. Ó, esse aqui, cara. Esse aqui, ó. Tá bonito, cara. Esse tá bonito. E esse aqui é um sério... Ele fez a frutinha, velho. É um sério... É... Como que chama? Competidor aqui com a gente, mano. É, ele fez as frutinhas. Esse é o nosso. Esse é o nosso. Ó o nosso. Ó o nosso. Ó o nosso. Ó o nosso. Tem que... Ah, a galera tá lá embaixo. Eles não vão entender. Ah, cara. A gente fez o cenário, velho. Nossa, super pop, cara. Ah não, não é o nosso não, eu acho. Olha esse daqui, ó. Olha esse daqui, cara. Tá bonitinho. Puxou também, cara. Ficou legalzinho esse aí também. É, é. Vamos ver. Ih, caraca. Tá ficando complicado. Não ganhamos? Não, ainda não. Ah, não. Não, não. Não acabou ainda não. Não acabou ainda não. Ah, tá certo. Nossa, viajei, mano. Viajei agora. Acho que a gente ia... Vamos ver. Esse aqui é bonito. Esse aqui é imagem. Nossa, que bonitinho. O olhinho, cara. Que o cara fez. É, da hora, cara. É, da hora. Muito legal, cara. Colocou umas frutinhas, velho. Que fera. Pode escravar. Tá de zoeira que você ganhou. Ficamos em quinto. Isso é armação. Isso é armação. Nós ficamos em quinto. O que você acha do bumbo? Alicêncio. Isso é zoeira, mano. Olha a baléia. Bom, galera. Não jogo mais. Não jogo mais jogo. Tem que vir com a galera de monte, tá ligado? E todo mundo voltar em você. Daí faz uma party grande e acabou. Beleza, galera. Vocês viram aí. A gente foi trapaceado, cara. A gente fez um negócio tão da hora lá. Não ficou nem entre os três. Só porque a gente não veio. A gente foi trapaceado, né? Mas foi bom. Com eterno choro. Não, brincadeira, galera. Tinha construções muito bacanas. O pessoal lá mandou bem. O pessoal conhecia o jogo, cara. Pensei que ninguém ia saber o que era. Exatamente. Ficou legal. Boa, cara. É, que eu acho que tem que ver as coisas mais novas do Pac-Man também, né, nerd? O pessoal deve conhecer. O pessoal que é gamer aí com certeza sabe. É, o pessoal que quer conhecer vai em busca, né, cara? Em busca do conhecimento. É uma pergunta pessoal se eles sabem. Vamos fazer uma pergunta pra eles aqui, ó. Deixar uma pergunta. O Pac-Man, qual foi o primeiro console que teve o Pac-Man? Essa é a pergunta que a gente vai deixar pra vocês aí colocarem nos comentários. É, nerd. Boa, boa. Vamos ver, vamos acompanhar. Quero saber. Vamos ver se a galera manda. Vamos ver se a minha galera tá esperta. Vamos ver. Quer mandar um recadinho aí, Ressalter? Recadinho não. Cara, o recado que eu queria mandar um abraço pra todo mundo aí. Obrigado, nerd, por ter me dado aí a oportunidade. Obrigado pela primeira vez no seu canal, certo? Também tá convidado pra ir no meu, você sabe. Paco dos Dinossauros 3 está aí pra receber novos visitantes. Então você está convidado, certo? Um grande abraço aí pra todo mundo. E é isso aí. Valeu pela oportunidade aqui de jogar junto comigo esse Beauty Battle. Boa, cara. Você é muito bem-vindo no canal. Você tá ligado, sabe que eu sou seu fã. Ixi, isso aí. A hora que você quiser é só chegar. Demorou. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, bora dar like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e valeu! Valeu, pessoal! Falou!